Fala meus amigos, tudo bem? Aí quem fala é o Elbitcoins para mais um top vídeo aqui para vocês E nesse vídeo de hoje, irei trazer aqui um assunto não muito explorado sobre a temática de bitcoins aqui no YouTube Tenho certeza que muitos de vocês irão gostar bastante Que é como vocês lucrarem aí com a conta poupança em criptomoedas Isso mesmo, existe a conta poupança em criptomoedas Irei mostrar aqui a vocês como é e qual rendimento Tenho certeza que vocês irão gostar bastante Pois, para aquelas pessoas que tem seus bitcoins aí parado Vai aproveitar porque vai ganhar suas frações diariamente, beleza? Já peço a você seu like Inscreva-se no canal Que isso é muito importante para o crescimento contínuo, beleza? E deixar passando abaixo também minhas redes sociais Principalmente no meu Instagram Onde lá vem sempre trazendo novidades De forma antecipada Hacks milionários Dicas de como vocês ganharem dinheiro E também, é claro, sorteios de prêmios incríveis Também deixo abaixo aí Os meus grupos no WhatsApp Como também no Telegram Lá no Telegram Eu sempre coloco livros em PDF E-books Audiobooks também Tudo que vai ajudar vocês a ter uma mentalidade milionária E também, volta e meia Coloco lá uma dica free Para vocês ganharem dinheiro aí Com as minhas dicas nas criptomoedas Então, corre lá Entre no canal E vamos interagir sobre o assunto de criptomoedas E mercado digital, beleza? E é basicamente isso Também dou a dica top aí Do meu curso O Vivendo de Criptomoedas Oficial Já está disponível Com um preço super acessível Com 100% de garantia Vocês podem comprar o meu curso Vai ensinar desde o básico Até o nível mais avançado De como fazer trader, swing trader Alavancagem Também como vocês Escolherem aí Entender melhor Qual o melhor criptomoedas De acordo com a análise gráfica Para comprar em determinado momento E o melhor de tudo Quem compra o meu curso Também tem direito A fazer parte da minha consultoria VIP Beleza? E isso vai ganhar o que? Vai ganhar minhas dicas de sinais Quase diariamente Assim que eu identifico a boa oportunidade Eu sempre irei passar lá Como sempre venho passando Então comprou o meu curso Vai ter automaticamente Entrar na minha consultoria VIP Beleza? Então é ganhos por cima de ganhos Então vamos lá Para o assunto desse vídeo Já falei demais aqui Pessoal O tema de hoje Vou mostrar aqui a vocês Como vocês Ganhar dinheiro Lucrando aqui na Binance A Binance Ou Binance Melhor corretora Maior do mundo Exchange Muito conhecida Eu faço Trader Muito Basicamente Maior de meus traders Eu faço nela Certo? E aí Gosto bastante Por questão da confiança E credibilidade Que ela passa Para com seus clientes Certo? Lembrando que Exchange Não é carteira Beleza? Então Mas por questão de segurança E tudo mais Dependemos sempre De uma corretora Que passe mais confiança Beleza? E ela passa bastante Eu vou deixar o link abaixo Caso vocês não tenham Cadastro nela Vocês fazem ele aí Ganhar uma boa porcentagem De acordo com os traders Que vão fazer Certo? Então vamos lá Feito o cadastro Para quem tem cadastro Aqui na Binance Quem não tem É só fazer Depois de feito Vocês colocam para traduzir Aí no Google Chrome Já traduz automaticamente Se não Vocês colocam para traduzir Vocês vêm aqui Em finanças E vêm aqui Em poupança Certo? Isso é pouco explorado Aqui no YouTube Por isso Trazendo esse canal Para vocês entenderem Vocês vêm aqui Em poupança Clica em poupança E vai mostrar Que diversas Criptomoedas Que vocês podem Transferir para cá E fazerem aí Essa Flexibilidade Né? Esses Esses lucros aí Diariamente Com os rendimentos Como assim? Ele já mostra aqui Olhe bem Ele mostra O retorno anual Médio Juros Ele bota os juros De ontem As estimativas Retorno anual médio A porcentagem aqui 1.32 1.01 0.38 Bitcoin Cardano 0.97 Atom 1.73 Certo? Tem algumas criptomoedas Aqui Disponível Para fazer Colocar na conta poupança É... Juros de ontem Né? 1.20 1.12 0.90 Eles mostram aqui Mais ou menos Coloca os juros anual E os juros do dia anterior Certo? Pronto E agora Como é que funciona? Funciona de seguinte maneira Aqui vai estar tudo desmarcado Certo? Vai estar desmarcado Vocês contiverem criptomoedas aí Né? De acordo com Qualquer dessas Né? O Tether Que é muito utilizada Bitcoin Cardano São as que eu mais utilizo Beleza? Então vocês veem Aqui Logo na frente Auto Transfer Ou então clica transferir Coloca Marca aqui Sua opção automática Vai mostrar aqui Tudo mais Beleza? Vocês veem aqui Coloca eu li E concordo com os termos Vocês podem ler os termos Se quiserem Só clicar aqui Transferir Beleza? Então automaticamente Ele já vai transferir Os seus bitcoins Para cá Certo? Ah Mas e como é que eu faço? E se eu quiser Sacar os bitcoins Fazer a transferência Eu vou ficar impedido? Não Vou mostrar a vocês Como vocês vão fazer Certo? Primeiramente Eu vou mostrar aqui O quanto que eu tive aqui Já acumulado Nesses dias Fazendo esse teste Eu coloquei aqui 214 euros Né? Convertido em bitcoins 214 euros aqui Da aproximadamente Quase Quase 215 euros Daí quase 1260 reais Certo? Esse valor em euros Que eu coloquei aqui Em bitcoins Beleza? E ele já me rendeu Quanto? Ele já me rendeu Em poucos dias Vou mostrar aqui a vocês Ativos da poupança Já me rendeu aqui 314 satoshis Certo? Vamos aqui Ativos da poupança Pra vocês entenderem melhor Já me rendeu 314 satoshis Em poucos dias Aí Acho que cerca de uma semana É... De acordo Quanto maior A quantidade de bitcoins Que você tem Obviamente Será maior Né? Os lucros Que vocês terão aí Beleza? Olha No último dia aqui Eles me pagaram 61 satoshis Beleza? Ou seja Ontem De acordo Na gravação Aí Desse último vídeo Eles me pagaram Aqui 61 satoshis Tá aqui em cima também Tá ligado? Juros ganho hoje Show de bola É... Uma maneira aqui Que vocês tem Pronto Beleza Certo Mas e pra sacar? Pra sacar Como é que eu faço? Olhe bem pessoal Pra vocês sacar Vocês vêm aqui Como já mostrei Vêm ativos da poupança Vêm pra essa página Certo? E aí Vocês clicam Vai mostrar aqui Quantidade de bitcoins Né? Se vocês escolheram bitcoins Ou cardano Ou tether A mesma coisa Se repete Pra qualquer criptomoeda Vai mostrar aqui Se vocês tiverem O que vocês tiverem Aí de bitcoins Né? Outra criptomoeda Aqui abaixo Né? Aqui não mostra nada Que não tá nada Bloqueado Aqui a ordem ativa Salvos Mas o que é Que é o flexível Beleza? E agora pra sacar Pra ele voltar Pra minha carteira Porque Vocês podem tomar um susto Vocês indo na sua carteira Mostrando lá onde fica o depósito Vai tá zerado Seus bitcoins Vai dizer Meu Deus Roubaram meus bitcoins Vai tá aquele desespero Mas não pessoal Não roubaram Beleza? Eles vieram pra cá Lá na carteira sua De vocês Mostra aqui A vocês se entenderem melhor Na sua carteira de bitcoins Vou até mostrar aqui A vocês Essa conta aqui É a conta que eu uso Pra fazer Trader Não é a minha conta principal Mas eu posso mostrar aqui Nessa conta aqui Principal Observe bem Que meus bitcoins Tá zerado Por que tá zerado? Porque todos os meus bitcoins Todos os meus bitcoins Eles já estão na onde? É emprestado Não é emprestado Estão na conta poupança Está sendo rentabilizado Pela Binance Beleza? Então por isso mesmo Que aqui na ativos de poupança Né? Se por acaso Eu precisar Certo? É só clicar aqui Em resgate Beleza? É só clicar aqui Em resgate Ele vai mostrar Resgate rápido Vocês podem resgatar Ao máximo De até 5 mil bitcoins Por dia Certo? Ou resgate padrão Qual a diferença? Num resgate Rápido Você clica aqui E coloca em confirmar Certo? Coloca aqui a quantidade No caso Eu poderia escolher A quantidade máxima Ou então Vocês podem escrever aqui A quantidade de satoshi Que vocês querem Beleza? Eu coloco aqui A quantidade máxima Só um exemplo Pra ele direto Na minha carteira padrão Feito isso Eu posso clicar aqui Confirmar Que automaticamente Ele vai sair daqui Da conta poupança E vai lá pra carteira Normal Onde ficam os bitcoins Certo? E as minhas outras Criptomoedas Normal Agora Se vocês quiserem Não perder o que já rendeu Hoje Vocês clicam lá Em resgate padrão Resgate padrão Clica em confirmar Por que? Quem padrão aqui Já diz aqui A quantia resgatada Será devolvida Amanhã Você ainda terá direito Aos juros acumulados Hoje Beleza? Então Os juros acumulados Hoje Vocês recebem amanhã Juntamente com os seus bitcoins Todos os seus bitcoins Beleza? É importante frisar Que Fazendo isso Vocês têm que Antes de fazer isso De resgatar Vocês têm que vir aqui Né? Quando mostrei lá Vocês têm que vir Aqui em Finanças e poupança E desmarcar E se autotransferir Porque senão Quando ele voltar Para a carteira Ele vai voltar Para cá novamente Porque ele vai ficar Automático Transferindo automático Então vocês desmarquem aqui Porque aí Desmarcado Ele não vai voltar Para aqui mais Né? Para ser Né? Não vir para a conta poupança E não ter rendimento Beleza? Então vocês desmarcam Agora a partir do momento Se quiserem render novamente Vocês podem transferir De forma manual Ou vocês cliquem aqui De forma automática Certo? É show de bola Essa dica Porque diariamente Vai ter um rendimento Mesmo que seja pouco Né? Para quem tem a quantidade De bitcoins Um pouco maior Na minha conta principal Com certeza Os meus lucros São maiores Né? Mas obviamente Por questão de segurança Eu não mostro aqui No meu canal Beleza? Mas é basicamente isso Vocês podem fazer A mesma coisa Automaticamente aí Imagine só que os satoshis São centavos Né? Um exemplo aí Imagine só que os satoshis São centavos Então você vai ganhar Tipo 60 centavos por dia Entendeu? Não chega a isso É claro Mas como se fosse Né? Quem sabe Um dia o bitcoin Bata um preço altíssimo Aí para quem acumula Quem faz holder Pode obviamente Com certeza Quem sabe Um satoshis Valeu um centavo Já imaginou? Mesmo que seja um centavo Aí de real Mas vai ser uma boa grana Não é verdade? E é basicamente isso Meus amigos Deixe seu like Para fortalecer o canal Show de bola Espero que gostaram Desse vídeo Críticas Sugestões de vídeos Deixem abaixo Beleza? Acesse lá O meu canal Lá no Telegram Show de bola Para vocês Fiquem todos com Deus E até breve